Música 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 Pode ver? Pode ver não Música 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 Cadê o negócio? Cadê o lápis? Pode começar? Oi gente Eu sou a Mariana Meu pai Meu pai Diogo Meu irmão Mateus Minha mãe Paula Família São Pedro Está aqui Vai Mateus Estamos na semana Nacional da Família E vamos fazer uma Oração para vocês E não se esqueça de deixar o like Então dá um minutinho para você deixar o like Então é isso Boa noite Bom gente boa noite Nós estamos dando a continuidade da celebração da Semana Nacional da Família E nós estamos aqui reunidos Para conversar um pouco com vocês O tema desse ano é Alegria Do Amor na Família E cujo seu tema é Dá e recebe E alegra a ti mesmo E hoje no nosso encontro Nós iremos falar sobre O amor no matrimônio Na realidade esse é o terceiro encontro E espero que vocês gostem Participem Peço a vocês que aproveitem esse momento de De calmaria De tranquilidade De reflexão De concentração Esqueçam os problemas do dia a dia Os problemas do trabalho O cansaço A sua família E tentem se concentrar um pouquinho Aproveitar a família de vocês Que vocês possam Conosco Celebrarmos um pouco a palavra Celebrar a vida Que nós possamos ser Exemplos Na vida de outras famílias De outros casais Que também passam por muitas dificuldades Pois nada E que só a palavra O caminho E as bênçãos de Deus Podem realmente nos orientar Para que nós possamos ser Vitoriosos Vencedores Nessa luta do dia a dia Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Amados Temos a alegria de acolhê-los Neste dia em nossa casa E que vamos refletir sobre o amor Dentro do matrimônio O amor incondicional Deve ser o alicerce de um casamento Abençoado por Deus Quem abraça essa vocação com amor Está mais perto do reino dos céus Bom Como nós estamos falando sobre o nosso matrimônio A gente vai aproveitar para Para relembrar Alguns momentos Dessa data tão cariosa E tão querida por nós Nós já somos casados Nós já somos casados Casamos em 2010 Em 2010 Vamos fazer 11 anos de casados 11 anos de casados Em novembro Nós nos casamos na paróquia São Marcos Com o Padre Alan Com o Padre Alan Com o Padre Alan Nós fizemos lá o nosso curso de noivos Nos casamos lá Depois nós fizemos o O encontro de casais com Cristo Lá também na paróquia São Marcos E depois nós continuamos a nossa missão Trabalhando nos encontros da paróquia São Pedro do Mar Agora eu posso falar? Eu que vou ler o livro Você vai ler o livro? Já fala Eu posso falar? Pode Calma Um belo dia Um amor se chamada a Paula Que ela estava te amando para o casamento dela E ela encontrou a mãe dela, a Renita Que deu um bom amor de futebol para ela Para ela se casar E aí Ela Já saiu da sala de maquiagem no casamento Calma Ela foi para o elevador Eu sei quanto eu ia te andar Eu sei quanto eu ia te andar Olha E aí O vovô até quando foi com a vovó Rita Tinha duas crianças lá Depois você acaba, não Não E aí Calma 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 E aí A vovó caça Minha avó E a minha avó Foi com meu pai Olha Olha Vou começar Tá Fica ali no chão Tá Contemplamos o esplendor do verdadeiro amor Confiantes a vós nos consagramos Sagrada Família de Nazaré Tormai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração A autênticas escolas de evangelho e pequenas igrejas domésticas Oi 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 Sagrada Família de Nazaré Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão E quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e corado Sagrada Família de Nazaré Fazer que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família Da sua beleza no projeto de Deus Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazer nosso coração semelhante ao vosso Que aprendamos a viver em família com alegria e paz Não consigo Embasado nos ensinamentos do Papa Francisco Especialmente na exortação apostólica Amores Letitia Alegria do amor Refliteremos sobre as manifestações do amor no âmbito do matrimônio O amor passa por decisão O amor passa por decisão, escolha, renúncia, perdão, alegria e cruz Não se trata Não se trata de mero sentimento ou uma atração física Mas uma oportunidade de dar a vida pelo outro O casal cristão deve imitar a Cristo nas diversas manifestações do amor Por meio do amor conjugal O casal torna-se parceiro O amor de Deus na criação É recordar a vida da palavra A gente pede para que vocês possam recordar o momento em que Esse amor foi capaz de gerar um bem em alguém fora da família Os esposos podem partilhar uma lembrança alegre Em que o amor se fez presente Ou as esposas Nós vamos aqui, eu e a Paula Vamos Recordar Junto com vocês O momento que a gente acha muito importante O bem do nosso matrimônio Em especial Quando a gente consegue participar Dos encontros de casais Dos ECCs Quando a gente consegue levar Algumas famílias que estavam um pouco afastadas da igreja E a gente pode ser esse caminho Esse mediador Para o retorno dessas ovelhas Então isso é muito gratificante E eu acho que Claro que existem outros momentos Mas assim, são momentos que Marcam as nossas vidas De certa forma, acho que a gente pode também Fazer um pouco da leitura da palavra Hoje a palavra que a gente apresenta a vocês É a primeira de Coríntios Do 13 a 10 Na realidade é uma passagem que Não digo que é coincidência Não acredito em coincidência Mas que sim Que é uma providência divina Porque É uma passagem que nós escolhemos Como convite Na nossa cerimônia de casamento Então é uma passagem Que marcou muito E marca muito a nossa união E a gente está tendo a oportunidade aqui De estar compartilhando com vocês O amor é paciente É benigno Não procura seus próprios interesses Não se ressente do mal Tudo sofre Tudo espera Tudo crê Tudo suporta O amor jamais acaba Então essa passagem Marcou muito assim O início do nosso casamento E vai ficar para sempre Gravado em nossos corações Excelência da caridade Ainda que eu falasse a língua dos homens E dos anjos Se não tiver caridade Sou como um bronze que soa Ou como um símbolo que retine Mesmo que eu tivesse o dom da profecia E conhecesse todos os mistérios E toda a ciência Mesmo que tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Se não tiver caridade Não sou nada Ainda que distribuísse todos os meus bens Em sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo Para ser queimado Se não tiver caridade De nada valeria A caridade é paciente A caridade é bondosa Não tem inveja A caridade não é orgulhosa Não é arrogante Nem escandalosa Não busca os seus próprios interesses Não se irrita Não guarda rancor Não se alegra com a injustiça Mas se rejubila com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta A caridade jamais A caridade jamais acabará As profecias desaparecerão O dom das línguas cessará O dom da ciência findará A nossa ciência é parcial A nossa profecia é imperfeita Quando chegar o que é perfeito O imperfeito desaparecerá E é exatamente isso Quando a gente passa pelas tribulações Quando vem a bonança Aquela angústia Aquele medo Aquela Vai embora E o que fica É o amor de Deus Então que saibamos Refletir a palavra Que saibamos trazer Deus Para as nossas casas Para as nossas famílias Na educação dos nossos filhos Né? Ter mais diálogo Mais paciência Né? Ser mais bondoso um com o outro E é isso O que que você achou, Nana? Dessa palavra Do amor Fala pra gente As pessoas lá querem saber O que que você achou Você entendeu Sobre a passagem? Eu acho que o amor que casa O amor que casa O amor que casa? Isso Gente, o amor Casa com a alegria Casa com a alegria E aí tem que usar Uma mãe E um pai É? E da mãe e do pai Vem o que? Fala Casa meu Os Filhos Filhos Né? Você entendeu filho? Tá escondido aqui cara As pessoas querem te ver Estão procurando lá Cadê o Matheus? Estão falando lá Cadê o Matheus? Parece ele que ele Ele tá aqui gente Ele tá com vergonha Bom gente Então Pra gente De certa forma Ter um pouco de Amparo Né? E orientação Sobre a palavra Né? A gente pode falar sobre O amor no patrimônio Então De certa forma O Papa Francisco Na exortação apostólica Né? A alegria do amor Afirma que A graça do sacramento Do matrimônio Destina-se antes de tudo Ao perfeiçoamento Do amor dos cônjuges Este amor Possui sempre Um sentido De profunda compaixão Que leva a aceitar o outro Como parte deste mundo Mesmo quando age Ou pensa de modo diferente Mas assim Cuidado né? O ideal matrimonial Com compromisso De exclusividade Estabilidade Pode vir a ser destruído Pelas conveniências Oportunidades E seduções Que o mundo Nos apresenta Quando nos afastamos Na fé O amor Cotidiano Né? Do dia a dia Deve levar em conta O hino A caridade de São Paulo Né? Que foi o que nós Acabamos de ler aqui Né? Que o amor Tem que ser caridoso Bordoso Paciente Passamos a discorrer sobre ele Ainda que ele fale a língua dos homens e dos anjos Ou que eu tenha o dom da profecia E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento Ou que tenha uma fé capaz de mover montanhas Ou que dê aos pobres tudo o que possuo Se não tiver amor Nada disso me valerá Sem ter o amor Os dons ou virtudes que acredito possuir Não passam de utopia O amor é paciente 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 é a pessoa que não se deixa levar Pelos impulsos interiores E evita agredir o outro Não deixando ser maltratada permanentemente Nem tolerando agressões físicas Nem tolerando agressões físicas Muito menos se tratada como objeto O amor também é bondoso Pois não é apenas um sentimento Mas deve ser entendido como Fazer o bem Ser bondoso É agir com boas intenções Ter atos de gentileza Fazer pelos outros O que você gostaria que fizessem por você Ser generoso Misericordioso E piedoso O perdão não pode faltar no casamento Né gente? Continuando O amor não é invejoso Isto é Não há lugar para sentir desgosto Com o bem do outro O verdadeiro amor aprecia o sucesso do outro Aceitando que cada um tenha Dons distintos e caminhos diferentes O amor não se vangloria Não se orgulha Não se maltrata Não procura seus próprios interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor Não se alegra com justiça Mas se alegra com a verdade Tudo sobe Tudo cresce Espera Tudo suporta O amor Assim Resplandece a verdade A humildade A serenidade O equilíbrio O perdão Quem ama não pretende ser o centro das atenções Ser maior que os outros Ou lhes impor exigências ou controle Pelo contrário Compreende Desculpa Cuida Integra E fica atento Aos anseios dos mais fracos O amor O amor convive com a imperfeição O tempo todo, né? Desculpa E guarda silêncio Perante os limites do ser amado Diz o Santo Padre Na vida familiar Na vida familiar Não pode ligar a lógica do domínio de uns sobre os outros Nem a competição para ver quem é mais inteligente Ou poderoso Porque esta lógica acaba com o amor Os esposos que se amam e se pertencem Falam bem um do outro E se confiam mutuamente O amor que une os esposos é santificado Enriquecido Iluminado pela graça do sacramento Bom, gente, então Diante dessas orientações aí Do nosso Papa Francisco Em relação a cada detalhe da passagem De São Paulo aos Coríntios Eu acho que a gente pode Tentar refletir um pouco, né? Partilhar um pouco O que a gente tem vivido, né? E agora eu coloco um questionamento para vocês E, de certa forma, a gente vai estar respondendo aqui, né? O que tem, de certa forma, dificultado A nossa vida matrimonial Mas a gente pede que vocês também tenham esse momento aí De diálogo, né? De conversa Que vocês, né? Que vocês, né? Novamente aí Deem um pause no vídeo E tentem responder a esse questionamento, tá? O que tem dificultado a prática do amor no patrimônio? Dizer que não tem nada É mentira, né, gente? Porque o tempo todo a gente passa aí por Tribulações Tribulações, né? Principalmente aí na educação dos filhos, né? Na paciência, na tolerância, no diálogo, né? Aqui em casa às vezes falta um pouquinho de diálogo, né, Diogo? Paciência, tolerância A tolerância Mas assim, o Matheus e a Maria, eu digo que são dois anos na nossa vida, né? Eles são o termômetro Que quando a gente vê que o negócio tá ficando feio Eles que dão um sinal pra gente Ô, peraí! Nós somos uma família cristã, Deus tá com a gente Vamos lá, colocar o amor em primeiro lugar Ter um pouquinho mais de paciência, tolerância um com o outro, né? Saber ouvir, né? Porque é muito difícil Principalmente esse período de pandemia que passamos, né? As famílias sofreram muito, né? Mas graças ao bom Deus estamos aqui reunidos Vocês aí em suas casas, nós aqui E é isso, passamos por mais essa aprovação Que foi a pandemia, né? Que Deus esteja aí sempre conosco E que o amor reine nos nossos lares É isso aí, gente E como é que a gente te pode melhorar essa dificuldade? A gente falou sobre a problemática apresentada Mas o que a gente pode fazer Pra enfrentar e melhorar essa dificuldade? Né? O que que a gente pode fazer, filha? Fala lá pras pessoas O que que a gente pode fazer Pra gente melhorar a dificuldade do amor No matrimônio, na família O que que a gente pode fazer? Eu não vou falar porque Eu vou contar um comentário da história do casamento de vocês Você vai contar uma historinha Deixa a mamãe e o papai acabar de falar E depois você conta a história, tá? A gente pede, né? A gente tá falando sobre a dificuldade É assim, né? É um vídeo espontâneo As crianças, né? Tem seu nível de paciência Tem seu momento Como nós também temos os nossos Então o que que a gente pode fazer Pra... Pra gente melhorar essa dificuldade Eu acho que um ponto fundamental aí É o diálogo, né? O diálogo, a paciência A gente... A oração A oração, claro, né? Assim, nós somos um... Um casal que na realidade Não é um casal, né? Tem que ser pensado e visto como um trio, né? É um relacionamento a três, né? Jesus e nós dois Então essa aliança aí Ela não pode faltar Mas assim, é importante a gente ter o diálogo Ter a sensibilidade de escutar De baixar a cabeça De ser tolerante De perdoar, né? Porque errar, todos nós erramos, né? Mas reconhecer o erro Pedir perdão, né? E tentar mudar naquilo que faz o outro infeliz Ou que deixa o outro triste É importante A gente tem que estar sempre aí Percebendo esses detalhes no casamento Mudar, perceber o que que deixa o outro triste E é isso Bom, gente, agora é com vocês aí Vocês aproveitem esse momento Para conversar, dialogar Colocar essas dificuldades aí Em pratos limpos Para que vocês possam ter aí Um relacionamento aí Muito amoroso, né? Com Deus guiando a vida de vocês Então, diante disso Então, diante disso É importante a gente Pedir aí Ter um momento de preces E a gente A gente pretende, né? Que essa prece Seja feita em conjunto, né? Em comunidade Então, a gente vai levantar algumas preces aqui E a gente pede que vocês respondam Com a seguinte frase Atendei, Senhor, a nossa prece Nós vos louvamos, Senhor Deus Pelo nosso matrimônio e amor Pedindo-vos as vossas bênçãos Atendei, Senhor, a vossa prece Pai Santo Nós vos pedimos que o amor Cantado por São Paulo Faça-se presente no nosso matrimônio Atendei, Senhor, a nossa prece Jesus amado Nós vos pedimos que a tolerância O perdão O diálogo O respeito e o amor Sejam a base da nossa convivência matrimonial Atendei, Senhor, a nossa prece Atendei, Senhor, a nossa prece Deus Todo-Poderoso Nós vos pedimos a compreensão para amar o próximo Saindo da nossa comodidade Para irmos ao encontro das necessidades dos irmãos Que se encontram fora da nossa família Atendei, Senhor, a nossa prece Senhor, nós vos pedimos pelos jovens Para que tomem consciência da importância do sacramento do matrimônio Além da oportunidade da prática do verdadeiro amor Em busca da salvação Todos Atendei, Senhor, a nossa prece Oração final Oração final Oração do ano de São José Patris Corde Salve, Guardião do Redentor E Esposo da Virgem Maria A vós, Deus confiou o Seu Filho Em vós, Maria depositou a sua confiança Convosco Cristo tornou-se homem O bem-aventurado José Mostrai-vos, Pai, também para nós E guiai-nos no caminho da vida Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem E defendei-nos de todo mal Amém Agora nós vamos rezar todos juntos Um Pai Nosso e uma Ave Maria Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Senhor Jesus Ajuda-nos a transformar nossa vida familiar Como transformaste a água em vinho Queremos aprender o valor de uma palavra que anima De um abraço que faz o outro se sentir compreendido Uma carícia que faz perceber o amor Uma oração que nos torna mais fortes Todas essas são expressões da proximidade de Deus Através da consolação dos irmãos Que a família seja um lugar privilegiado Onde se vive a misericórdia Papa Francisco Pai Santo Dá-nos a vossa benção E vossa proteção ao nosso matrimônio Aumentai a nossa fé E nos conduza a praticar o bem Que o nosso amor esponsal Seja puro E próprio para a salvação das nossas almas Dos nossos filhos E testemunha a outras famílias Amém Amém Bom gente A gente vai encerrar nosso encontro por aqui Ficamos agradecidos pela oportunidade de compartilhar essas informações com vocês E ficamos ansiosos pela Pela partilha de vocês Pelo momento de união que vocês puderam ter E que a gente Nos encontraremos em breve Tá ok? Bom descanso a todos Eu não sei se para você é bom dia, boa tarde ou boa noite Mas para a gente aqui agora é boa noite Fiquem com Deus Muita paz Muita tranquilidade Jesus, Maria e José A nossa família Vossa é Amém